Estou aqui cortando o cabelo de antes O criador de codorna Chegou aqui agora para cortar o cabelo E aí antes, tem muita codorna lá? Tem Codorna ou ovo? Tem ovo Deitou alguma codorna? É de ouro Deitou muito ovo na capadeira? Deitei Vende ovo, vende a codorna? Como é que é? Vendo é ovo E vende a codorna também Tem muito codorna lá? Sim Tem uma em 100? Uma em 100 100 mais 10? Uhum Tem mais 10 Tem 110 Não, tem É 100 mais 10 Mas por que é? Mas é quem vem em casa e tem É pinquinho de codorna Que é do macho Sim É pinquinho de codorna Todo dia tem ovo de codorna? É pinquinho de codorna Todo dia tem ovo de codorna? É pinquinho de codorna Todo dia tem ovo de codorna? Todo dia tem ovo de codorna? Tem? Todo dia tem ovo de codorna? Todo dia tem ovo de codorna? é os machos sim ou não? sim é sim então eu vou ver um pouquinho qual a coisa que eu vou ver a chacadeira é grande? sim os machos 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 gêmeos ou não? tem e estão crescendo tocando vitamina então vem colocar ração para elas tem não bota ração não quem bota ração é mamãe aí vovô lá não sentiu as bolas de cabra é é vai matar muita ovelha e